E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso pão de queijo de batata doce roxa e não vai nada de queijo. Esse bolinho ele é muito saudável e faz muito bem para a saúde. E vem comigo que eu já vou te ensinar como fazer uma fornada dessa linda e maravilhosa para você comer juntamente com a sua família. Eu plantei essas batatas doce violeta aqui, olha só, e colhi um balde, um balde inteiro. O que você faria com batata doce violeta desse jeito? Aqui em casa eu vou fazer pão de queijo. Eu estou aqui com essas batatas doces roxas que eu cozinhei, a gente que plantou. E eu vou fazer um falso pão de queijo, que é aquele pão de queijo que é feito com batata doce. Eu tenho aqui um quilo que eu cozinhei. Agora eu vou passar no processador. Passei aqui no processador, ficou, olha, bem cremoso. Que maravilha, bem cremosão. Ixi, Maria, que lindo, olha só, bem rosa. Bem cheiroso. E é com ele que a gente vai fazer o nosso falso pão de queijo. Vamos nessa. Eu vou botar o conteúdo aqui nesse prato para a gente esquentar. Porque a gente não pode colocar essa batata doce gelada do jeito que ela está aqui em contrato com o polvilho. Porque para a gente fazer qualquer coisa com o polvilho, tem que ser escaldando o polvilho, né? Então, a batata doce, ela tem que estar quente. Olha que coisa maravilhosa. Que massa pesada, viu? Só mesmo essa batedeira aqui para conseguir bater essa batata doce. Essa aqui é a da Breville, né? É Brastê. Não, Tramontina by Breville. E ela é muito boa, muito forte. Quem não tiver batedeira, pode também bater na mão. Ou bater na mão, não. Amassar com um garfo. Mas aqui, como eu vou fazer de muito, eu acho melhor passar na batedeira. Olha que coisa mais linda que ficou. Então, daqui, eu vou levar ali para o micro-ondas para esquentar o máximo que eu conseguir. Sem estragar a nossa batata. Eu vou usar esse polvilho aqui. Ele é da Provate Alimentos. É um polvilho caipira. Está escrito aqui que ele é ideal para pão de queijo. Eu tenho um quilo dele aqui. E a gente vai usar ele completo. Então, vou botar aqui na minha bacia. E para escaldar o nosso polvilho, eu vou botar também aqui uma xícara. Vou colocar uma xícara de óleo. Vou esquentar. Com uma xícara de água. Então, aqui, ó. Uma xícara de óleo. E a mesma quantidade de água. E um pouquinho de sal também. Esquentei aqui a batata doce. E vou colocar aqui em cima do polvilho. Mas, primeiro, eu vou colocar o que eu ia botar para escaldar, porque acabou de ferver. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Depois de escaldar o polvilho com a água, o óleo e o sal, é hora de colocar a batata doce roxa. Você tem que incorporar bem essa batata doce no polvilho. Vai mexendo, mexendo, até realmente incorporar tudo. O detalhe é que a batata doce, ela tem que estar quente. Que aí, ela própria já vai também escaldando o polvilho, né? O polvilho, você não pode trabalhar com ele gelado, não. Tem que ser tudo quentinho. Tchau, tchau. Vou acrescentar dois ovos aqui. Se a sua massa estiver muito quente, tem que esperar esfriar, porque o ovo não pode cozinhar na massa. A minha aqui já tinha esfriado. Então, por isso que eu já coloquei os ovos. Chegamos aí no ponto. Agora, é só lavar as mãos e enrolar as bolinhas. Eu untei aqui a assadeira, a gente vai botar as bolinhas nela e depois vai levando para o congelador para congelar. Aí, depois que eles estiverem congelados, a gente tira do congelador para porcionar nos saquinhos. E agora, chegou a hora de fazer as bolinhas, você pode escolher o tamanho que você quiser. A sua mão, você pode untar com óleo, por exemplo, aqui em casa eu gosto de fazer umas bolas um pouco maiores e vou colocando na assadeira uma do lado da outra e posteriormente essa assadeira cheia de bolinhas, elas vão para o congelador. E aí, depois que elas estiverem congeladas, eu tiro do congelador e coloco no saco, porcionando as nossas bolinhas. Esse tipo de falso pão de queijo, você pode fazer também ele com qualquer tubérculo, com mandioca, com batata doce, com, sei lá, com cará, inhame. Fica a seu critério, sempre vai dar certo. É só misturar o polvilho escaldado com qualquer tubérculo, ele tem que estar bem quentinho. Aqui eu faço, todo mundo gosta. De acordo com o que a massa vai esfriando, vai facilitando enrolar, que quando ela tá mais quentinha, ela gruda um pouco na mão. Ó, minha mão até tá grudando um pouco. Mas ela tá esfriando aqui e vai ficando cada vez mais fácil de enrolar. Então, se você quiser, por exemplo, você pode botar, antes de enrolar, botar na geladeira. Só não esquece de tampar, porque senão ela resseca inteira. Se você quiser, você pode dar uma xeringada com óleo em cima também, pra ela não ressecar. A minha aqui já tá ressecando. Imagina dentro da geladeira. Se fora da geladeira, ela já tá ressecando rápido assim. Mas é assim mesmo, a gente vai fazendo rapidinho aqui. Já vai tá tudo no congelador. E à noite, eu já cozinho pra família. Vai tá todo mundo nutrido, porque tem bastante, como vocês viram aí. Um quilo de polvilho pra um quilo de batata doce. Pra um copo de gordura e um copo de água e um pouco de sal, uma pitada de sal. Só que, quando eu fui bater a batata doce, como essa batata doce, ela é muito seca. Eu bati ela com um pouquinho de água, porque senão não há batedor que aguente bater. Mas, vocês viram aí no vídeo o ponto da massa. E é o que importa. A massa não pode ficar muito molhadona, não. Ela tem que ficar, ó, fácil da gente enrolar. Mesmo que grude um pouquinho na mão, ó. Tô atirando, porque tua mão tá limpa, né? Obviamente. Mas, é fácil, rapidinho aqui. E se começar a grudar demais, é só você ir lavar a sua mão, passar um pouquinho de óleo ou um pouquinho de água e continua aqui. Eu mesmo já lavei minha mão aqui umas duas vezes. Não, três vezes. Acho que eu vou ter que lavar de novo, ó. Mas, tá quase acabando aqui. Vamos ver quanto é que ainda cabe aqui. Ficou assim. E aí, eu já vou levar pro congelador pra poder congelar. E tem uma parte que eu já vou cozinhar hoje à noite. E olha que lindo que elas ficam dentro do forno. Elas crescem e se desenvolvem. E ficam bem grandinhas. Quentinho é uma delícia. Elas são de consumo imediato. Elas, você... Parece que tem realmente queijo lá dentro. Porque são bem puxentas. Tudo isso por conta do polvilho, né? Façam em casa. Vocês vão adorar. Eu tenho certeza. Ninguém vai conseguir parar de comer. Aqui em casa, todo mundo adora. Vocês viram o tanto que é fácil. Eu gosto de fazer logo de muito pra congelar. E ir cozinhando aos poucos aqui em casa. Como eu disse, vocês podem fazer com qualquer tubérculo. Eu escolhi a batata doce roxa. Porque é o que eu tinha aqui em casa. E eu tenho certeza que vocês vão fazer essa receita em casa. Vai dar tudo certo. E depois vocês vêm aqui me contar o resultado da receitinha de vocês. Obrigada por terem assistido o vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça, pessoal. Se inscreva no canal. Para poder receber muitas outras receitinhas bem legais. E não se esqueça de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.